A abertura oficial na sexta-feira antes do último final de semana da Expo Inter é uma tradição. Os cavalarianos e oficiais do Comando Militar do Sul abriram a cerimônia com uma apresentação. Junto das autoridades do Estado e entidades co-promotoras da feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, prestigiou o ato que marca a volta da primeira feira agropecuária do Brasil a receber público depois da pandemia. E em dia de festa, o desfile começa antes da pista, ainda mais com um porte destes. O rancho Vandique leva o destaque de grande campeão e melhor da raça peixeirão. Ele é o único peixeirão que tem soledade. Eu sou paranaense e faz 21 anos que eu sou filha de soledade. Então eu fico feliz de poder levar isso para a minha cidade. Um a um, raça a raça, as estrelas da festa. Escolhidas as melhores em diferentes categorias, levando em conta a morfologia, a produção e outras características. O expositor Gilson Antônio Bagliosa. Uma amostra da melhor genética de animais. Resultado de investimentos que vão muito além dos financeiros. Destaca muitos animais, a cabanha ou até mesmo a raça. Uma raça que vem se espalhando pelo Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. É uma representação muito grande nos negócios que divulga a nossa cabanha. Embora a pandemia tenha afetado os negócios e também a forma de visitação aqui na Expo Inter, o cenário por aqui, a gente não pode classificar diferente, é positivo. Depois de 20 anos, o Rio Grande do Sul tem o status de zona livre de aftosa sem vacinação. E também a safra teve uma boa recuperação. Em função, inclusive, da safra anterior ter sido bastante prejudicada pela estiagem. Para comentar essa questão da safra, que ontem foi anunciada pela EMATER do Rio Grande do Sul, está conosco o diretor técnico, Alencar Rugeri, para explicar para a gente que cenário é esse que vem pela frente. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos assistem. É um ano também de recuperação, de reinvenção. Então, os produtores... Nós tivemos um ano complexo, ano passado, em função da pandemia e o resultado. Em termos de soja, nós fomos muito bem. Mas a nossa cultura principal para a transformação do agro, que é a transformação de energia em proteína, quer dizer, hoje um frango é milho e soja e outros componentes, mas basicamente isso. Então, nós temos a satisfação desse ano ter a perspectiva de um aumento de área, de milho, de 7% praticamente. Em relação àquilo que nós tivemos ano passado, uma estiagem que atingiu o milho e o feijão, nós temos então a perspectiva de um aumento de produção de 40%, baseado na média histórica. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho, a gente que é da área agronômica, certo? E vê o milho como a base de sustentação da transformação do Estado, vendo esse avanço. Pelo terceiro ano consecutivo, nós chegamos a um patamar mínimo e houve esse ponto de inflexão há três anos, e hoje nós nos recuperamos. Então, entre milho, silagem, 360 mil hectares, e milho-grão, 840, 834 mil hectares, quer dizer, 1 milhão e 200 de milho. Nós teremos, então, a tendência, hoje, se as condições climáticas forem favoráveis, de termos uma safra de mais de 6 milhões de hectares. Isso é para nós celebrarmos. Oxalá que as condições climáticas sejam favoráveis e nós conseguimos consolidar essas informações que foram coletadas. Eu ia brincar contigo, porque a gente fica aqui na Expo Inter torcendo pelo sol, por causa da visitação, mas a gente sabe que a chuva é muito importante para o produtor. Queria que tu falasse sobre a questão de produtividade. A gente sabe que vai ter um aumento da área plantada, mas a gente quer também que cada hectare produza mais. E aí é importante o trabalho da Emater junto aos produtores. Sim, Simona, quer dizer, a extensão rural presente lá no campo, levando as informações e o conhecimento, e num ano, principalmente, que o produtor está capitalizado. Então, são daqueles anos que você consegue levar a informação, ele absorve e faz investimento. Por isso que nós temos uma curva de tendência que ela é favorável. Então, é um ano muito importante. Nos preocupa é a curva dos custos. Quer dizer, então, a gestão, ela é fundamental. Por isso que nós temos o tripé gestão, profissionalismo e planejamento, que eles são fundamentais, essenciais e imprescindíveis para que nós possamos ter sucesso na atividade agrícola, que é uma indústria a céu aberto, que nem você colocou. Quer dizer, se nós não tivermos essa preocupação, o êxito, ele depende muito, é muito risco. E você tem que ter, então, esse tripé para ter o sucesso. Então, por enquanto, com as projeções da Emater e torcendo pelas estatísticas, depois lá na Expo Direto, muito obrigada por participar aqui com a gente, aqui na TVE e FM Cultura. Obrigado, Simona, e é sempre um prazer a gente levar essas informações, principalmente quando elas são positivas. Muito bem, então. E com vocês aí, a gente passa agora a previsão do tempo para essa tarde em todo o Estado. A instabilidade se concentra apenas em boa parte da fronteira com o Uruguai. Nas outras áreas, céu encoberto com poucas nuvens. As temperaturas ficam mais baixas, especialmente do centro para o noroeste. Ventos de intensidade moderada na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima alcançando os 19 graus. Variação entre 9 e 20 em São Borja. Em Esteio, um pouco mais frio na comparação com a capital. Os termômetros irão dos 13 aos 18 graus. O melhor da Expo Inter. Eu sou o Vladimir Rocha, eu sou aqui de Gravataí. Venho sempre que posso, às vezes mais que uma vez por cada edição da Expo Inter. Eu gosto de ver as inovações, eu gosto de ver os maquinários. Eu gosto muito de ver os animais, a produção do Estado, as novidades que tem, as raças novas que tem aqui na Expo Inter. E hoje ainda dei sorte que, em função de trazer uma documentação aqui, eu dei com a solenidade da inauguração da Expo Inter. E isso me deixou muito contente. Eu gosto muito da Expo Inter, porque é uma feira internacional. Representa muito o nosso Estado, representa bem o que é o Rio Grande do Sul hoje. Além dos animais, dos lançamentos, da tecnologia, da safra, a Expo Inter também é conhecida pelas delícias da nossa colônia, do interior gaúcho. Pois quem visitar o pavilhão da agricultura familiar não vai se decepcionar com qualidade e diversidade. Ainda não é o público das feiras de antes da pandemia, mas já tem um burburinho gostoso de visitantes entre as estandes dos 228 expositores do pavilhão da agricultura familiar. No ano passado, o jeito de manter as vendas foi o sistema de drive-thru. Agora, a meta é a retomada, mesmo que com um número reduzido. Essa agroindústria de Poço Fundo, no sul de Minas Gerais, decidiu voltar à Expo Inter. Dona do chamado café feminino, produzido da plantação ao beneficiamento por mulheres chefes de família, o objetivo maior é prospectar negócios. A feira é o meio mais potente que tem para você estar divulgando o seu produto. E a gente já participa há vários anos. A gente busca parcerias, não tanto a venda em si aqui, mas as parcerias, as cafeterias, novos compradores. Isso é a nossa busca aqui. Só os jurados experimentaram e escolheram os melhores da Expo Inter 2021 de cada categoria. É que, por causa das regras sanitárias, não dá para os visitantes provarem queijos, salames, geleias e outras delícias no balcão. Mas outros sentidos ajudam na escolha. O diferencial esse ano, em função dos protocolos, enfim, é um novo real, um novo sistema. Mas, mesmo assim, só o sabor, só o tocar, já o conhecer o próprio cheirinho do salame bem artesanal, já é o diferencial da feira. Dá para vir de mais perto como o seu Valdir. Bora em Itacoara, agora, Rio Grande do Sul, né? Então, perto de Gramado. E daí, então, eu vou dar uma visitada hoje lá, né? Eu gosto de dar uma passeada sempre, né? Já tem o salame aqui, o queijo, lá eu vou levar. Vou encontrar uma erva boa também, gosto de uma erva boa. Mas tem visitantes de mais longe, como a Neide, que também escolheu muitos produtos para a volta à Formosa, em Goiás. Passou uma semana dando uma equilibrada no cardápio, daí aqui entra, não é do pé da jaca. Mas é muito bom, produto muito bom, feira muito boa. Parabéns à organização da festa. A gente também daqui não pode provar, mas olha a maldade que fez o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, que está aqui com a gente, o Eugênio Zanetti. Ele trouxe suco, trouxe queijo, trouxe geleia, essas gostosuras da nossa agricultura familiar, que estão aí, alguns produtores mais contentes, outros pela retomada realmente. Como é que você avalia esse retorno do nosso pavilhão? Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, eu acho que a melhor palavra que define essa expoíntia é a expoíntia da retomada. A expoíntia que possa retomar os grandes eventos. A expoíntia que tem sido para a agricultura familiar gaúcha é a grande vitrine para nossas agroindústrias estarem expondo os seus produtos, mas principalmente poder ter uma expoíntia com segurança, seguindo todos os protocolos da saúde. O mais importante da comercialização é justamente ter essa retomada com segurança e que a gente possa ter grandes eventos aqui para frente, dentro de uma nova normalidade. Eugênio, ontem o governador assinou um decreto que regulamentou o selo e também um programa estadual de fomento à cachaça artesanal da agricultura familiar. A gente sabe que outros foram premiados com seus salames, os seus queijos aqui. O que representa essa premiação para a agroindústria? Por trás de cada uma dessas agroindústrias aqui, é muito mais do que um simples produto. Tem toda uma história, um sonho de uma família, o sustento dessas famílias e os produtos. Esse selo arte instituído agora, ele vem para demonstrar justamente toda a qualidade, toda essa artesanalidade que tem os produtos da agricultura familiar, produzidos pelas famílias, com muito amor e carinho, e é um sabor diferenciado. Então a gente está muito feliz por essa retomada e a gente faz o convite para que todos venham prestigiar a Expo Inter, especialmente o pavilhão da agricultura familiar, e conversar com essas famílias. Esse ano está muito agradável, tem um distanciamento, um metro e meio de cada uma das agroindústrias. Então a gente percebe que o pessoal que está vindo ali conversando com essas famílias produtoras está muito contente e está principalmente levando os produtos para casa. A gente vê um grande desafio para essas famílias, que é a questão manter toda aquela coisinha do gostinho de casa, de ser artesanal, de usar a uva que o cara plantou, de usar o leite que ele produziu. A gente sabe que tem todo esse cuidado, mas cada vez mais exigências sanitárias, toda uma questão que essas agroindústrias trazem de, digamos assim, segurança alimentar para quem consome. Todas essas agroindústrias que estão ali, elas estão inscritas do PEAF, que é o Programa Estadual da Agricultura Familiar, segue todos os protocolos de segurança, todas elas têm o seu registro junto aos órgãos de sanidade. Então isso aí atesta toda a qualidade e a segurança que o nosso consumidor tem a adquirir os produtos das agroindústrias. E tudo que aqui é comercializado, muitas vezes, se fomenta parcerias para que depois eles estejam nos supermercados, nas regiões próximas e também no sentido de estar levando para fora do Estado. Dentro dos próximos dias, nós vamos ter uma grande novidade. Nós estamos no desenvolvimento de um aplicativo, de um e-commerce, porque o nosso consumidor, ele vem para a Expo Inter, mas agora eu vou ter que esperar até o ano que vem para adquirir de novos produtos. Então o consumidor, nos próximos dias, vai estar podendo estar recebendo os produtos da comunidade, da sua casa, através de um aplicativo de compra e entrega, inclusive, dos produtos da agricultura familiar. Eugênio, eu te agradeço e também alerto aos consumidores que quem vier a Expo Inter nesse final de semana pode pagar com Pix, está tudo muito facilitado lá no pavilhão da agricultura familiar. Depois, então, com o e-commerce dá para continuar comprando os nossos produtos. A gente vai encerrar com esse gostinho de quero mais aí e convidar todo mundo. Olha, os ingressos são preferencialmente adquiridos pelo site da Expo Inter, tá? Preço R$ 13,00, R$ 6,00 a meia entrada, crianças até 5 anos não pagam, estacionamento R$ 32,00. Mas quem precisar de ajuda pode vir até a bilheteria central, aquela que fica lá de frente para a BR-116 e comprar o ingresso na hora. Mais informações sobre a Expo Inter e tudo o que acontece por aqui nos espaços de jornalismo da TVE e da FM Cultura. E a gente se despede hoje, então, por aqui. Tchau para vocês. E a gente se despede hoje, então, com a gente se despede hoje.